Música Amor sem igual capítulo 130 Leandro chega conduzido pelos policiais Ele debocha de Maria Antônia e todos se revoltam Pedro sugere levar Antônio Júnior para ser curado na igreja Poderosa acusa Tobias Furacão também depõe Olimpia e Miguel também prestam depoimento Tobias nega todas as acusações Leandro começa a depor e é condenado Obrigada por sua visita Se inscreva em nosso canal Compartilhe este vídeo com seus amigos Deixe seu gostei Deixem o link fixado nos comentários Com o capítulo completo da novela Até a próxima Música 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 Música